Começa agora mais um ElectroNation EBM, Industrial, Dark Electric By Fabio Pesce Eoghan Sebastián Bach Takata Re-Minor Eoghan Sebastián Bach 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 Weapons of pleasure Weapons of pain Traumat, starfugation Incautious, shame You, yes you You, you again You, yes you Pleasure and me Weapons of pain Traumat, starfugation Traumat, starfugation Traumat, starfugation Traumat, starfugation Traumat, starfugation Traumat, starfugation Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau 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 Meu Geist pegou em mim Eu peguei na minha mão A mão em seu gizinho Eu peguei na minha cabeça E eu peguei na minha mão Eu peguei na minha cabeça E aí você tem o teu lugar Eu sou o que você está, eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está. Eu sou o que você está, eu sou o que você está. Make them all mine, 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 mine Cause I fucking hate you Cause I fucking hate you I fucking hate you Did you find the lowest fall of your gun? Did you find the place to cut and run? Is it here? Are you dead? I hate this life, something dead I'm here, I'm here, it doesn't make sense I'm lazy, I was just moving like this I fucking hate you 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 Die on command Search and destroy Search and destroy Search and destroy Search and destroy Dying down Sun in my back Sailor bears Initial attack Scattered like insects Hiding in hopes Fire as will All systems go Search and destroy 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 Scanning the ground There's no return Trashing the landscape Watching it burn Locking the targets Unleashing my load Bombs away All systems go Search and destroy Search and destroy Search and destroy Search and destroy I can't hold it 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dizem to the springs of the falling sun Sear the control of the falling sun Dizem to the springs 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 of the falling sun Tchau, tchau. 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 Program Electronation. EBM. Industrial. Dark Electro. Tchau. 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 Sogrim na pulse S Swee Sogrim na pulse Saic itelra Sope Peu ao него Sope Sogrim na pulse Sope Tudo хорошо Indמgui na hexadeira V고 Eu sei 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh You know it's really killing those guys, don't you? Who? You are. You And all your friends in the press All you people who are so Compassionate For everything that's weak Is sick of the charity You're the enemy of order Revolution time In the city gone time You see the rivers out of sorts of blood In the process You change the world And make your life gone but you're not Listen 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 In my heart You are nothing In my mind You are nothing Are What a A CIDADE NO BRASIL 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 Murderer Torturer Cabeca 90 Layers Cabeca A CIDADE NO BRASIL E você, não corta a time E você, não corta a time Like you, you're going to call it free You, you fight for You, you're going to call it 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 Save the world, I can't save the world Save the world Save the world I can't save the world What you love for What you love for You, you're going to call it 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pays-Nos Vais, Dows Inglês, Pays-Nos Vais, O Rebellion Pays-Nos Vais, Pays-Nos Vais, Pays-Nos Vais, Pays-Nos Vais A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Traumatize 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 Docties 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 Dramatize 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 I'll just change as you can sense Year 2000, you can't sense Since I'll make you run somewhere Most of the class refer to us to ease and frighten Prostitutes under every corner of each street Looking for a wealthy secret time we need to meet Life is sweet, all will be the last Travel future from the past But just change as you can sense Year 2000, you can't sense Pigeon tips 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?